Quais os documentos você precisa pra iniciar a sua construção? Eu sou o Jonatas Rosa, vou tentar gravar em menos de 3, 4 minutos os principais documentos e a sequência que você precisa fazer pra conseguir ter a sua construção de forma organizada, planejada e bem documentada. Pra que a sua construção não seja embargada e pra que você não tenha nenhum tipo de problema na sua obra. Então, vem comigo! Olá pessoal, eu sou o Jonatas Rosa, nós estamos aqui hoje na Doutor Obras e eu vou falar de uma coisa que é praticamente o nosso dia a dia que é liberação de obra, liberação de construção. Qual é o passo a passo? Vou pedir a ajuda do meu editor pra gente montar aqui rapidamente um checklist dos documentos que você precisa pra iniciar a sua construção de forma regularizada pra que você não tenha nenhuma dor de cabeça, nenhum impedimento e nenhum embargo na sua construção. Então, segue comigo esse passo a passo que vai te ajudar bastante. Primeira coisa que você vai precisar vai ser da certidão de uso do solo da prefeitura. Cada prefeitura tem a sua forma de liberar o uso do solo e aqui em Goiânia a gente tem a cidade dividida em várias regiões, em vários tipos de utilização, em várias zonas e cada lote tem a sua utilização. Na certidão de uso do solo nós vamos ver algumas informações importantes como a taxa de permeabilidade, quantos por cento de área permeável a gente precisa deixar no projeto, qual que é a taxa de ocupação máxima, quantos por cento do lote a gente vai poder ocupar e quais são os recuos pra aquele lote. Então, a certidão de uso do solo é o que vai definir, é primordial pra iniciar os trabalhos dos projetos. E aí, logo em seguida, a gente vai desenvolver o projeto arquitetônico. Então, vai entrar o seu programa de necessidades, a gente vai desenvolver o projeto arquitetônico legal, que é o projeto que vai pra prefeitura. E automaticamente o projeto arquitetônico executivo, que é o que vai pra obra. Logo em seguida, a gente vai precisar dos projetos complementares, que são estrutural, eletro, hidrossanitário. Dentro do hidrossanitário, a gente vai ter água fria, água quente, água pluvial, esgoto. Então, a gente tem uma série de projetos que vão complementar o projeto arquitetônico e vão servir pra direcionar os trabalhos da obra. Algumas prefeituras vão pedir tanto o projeto arquitetônico quanto os complementares pra liberação do alvará de construção. Aqui em Goiânia, é necessário somente o projeto arquitetônico legal. De forma simplificada, a gente vai conseguir a liberação do alvará de construção. E é isso que vai garantir que a sua construção seja regular. É se você tem ou não o alvará de construção. E pra que a gente tenha o alvará de construção, você vai precisar de duas ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnica que os seus profissionais vão te fornecer. Primeiro, a ART de projeto. A ART, tanto do projeto arquitetônico legal, quanto dos projetos complementares, é necessária pra liberação do alvará. E a segunda, a ART de execução. Que é a ART do profissional que vai estar acompanhando e vai ser responsável pela execução do serviço. E se a sua construção foi em condomínio fechado, você vai precisar solicitar a liberação de obra por parte do condomínio. O seu projeto vai ser analisado pelo condomínio e vai ser avaliado, se obedece às normas do condomínio, pra que você tenha também a sua liberação. E por último, você vai precisar da CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras na Receita Federal, pra que ao final da execução você consiga deduzir o imposto da Receita Federal e ter assim uma obra regularizada. Ou seja, tem vários documentos que você não vai conseguir liberar sozinho. A maior parte deles você vai precisar do acompanhamento e do fornecimento por parte do engenheiro, do arquiteto, que vai ser responsável pelos seus projetos e vai ser responsável pela sua obra. E se você quer contar com profissionais altamente qualificados e capacitados pra executar esse tipo de serviço, acesse aqui www.doutorobras.com E se você quer conhecer um pouco do nosso trabalho, é só seguir a gente no Instagram arroba dr.obras, arroba doutorobras, e você vai conhecer um pouco do nosso trabalho. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, clica no gostei e se você tem alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer responder e te ajudar no processo da liberação da sua construção. Eu sou o Jonatas Rosa, nós somos a Doutor Obras. Seja bem-vindo ao mundo das obras residenciais.